Aproveitando o gancho aqui, complementando o que o Gabriel colocou de forma excelente, eu vou... Polícia Municipal. A Guarda Municipal tem que virar Polícia Municipal. Por quê? Porque como ele falou, a grande maioria já tá na rua combatendo o crime. Em várias cidades, eles combatem sem as garantias da lei. Gabriel, por quê? Porque pra eles terem poder de polícia, você tem que fazer uma alteração constitucional. Não mudou agora, Polícia Penal. Mas ainda não é uma mudança na Constituição, é uma mudança só de nomezinho. É mudança pra enganar, entendeu? 413-022. Estatuto da Guarda. Então aí, você aumenta... É um papo de nerd, polícia. A grande questão é, você aumenta o efetivo policial sem impacto orçamentário. Sem impacto. Na cidade de São Paulo, eu tenho 5 mil policiais civis e 30 mil policiais militares, por exemplo. Eu tenho mais 10 mil homens na guarda.